O deputado estadual Volney Weber, do MDB, protocolou um projeto de lei para instituir a política estadual de fornecimento gratuito de medicamentos formulados de derivado vegetal à base de canabidiol em unidades de saúde pública estadual e privada conveniadas ao Sistema Único de Saúde, o SUS. Ele usou a tribuna durante a sessão ordinária desta quinta-feira para defender a proposta que tem foco na distribuição dos medicamentos e também na disseminação de informações sobre o uso deles. Comunicar as pessoas através de fóruns, palestras, preparar os nossos agentes públicos que fazem o trabalho de atendimento a essas pessoas lá nos municípios, no estado também, nos centros de atendimento, para eles também entenderem melhor o que é esse produto, qual é a eficácia e o que ele vem a contribuir e colaborar com a nossa gente. As pessoas comprovando a deficiência financeira, vamos falar assim, com uma capacidade financeira muito baixa, que o governo consiga contribuir. Para isso um projeto de lei, é lógico que se encaminha por aqui, o governo tem que avalizar depois, mas nós entendemos que isso vem ao encontro da necessidade da nossa gente, principalmente dos mais necessitados. Então é um medicamento que já existe, porém tem dificuldade de encontrá-lo no mercado porque só é importado. Então nós precisamos buscar essa legalidade, essa autorização e essa efetividade do medicamento, inclusive fornecido pelo estado às pessoas mais necessitadas. Vale destacar que desde o mês passado, um projeto de lei com o mesmo teor de autoria do deputado estadual do PT, padre Pedro Baldiceira, tramita na Alesc.